E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme mega tenso, que começa e tu nunca que vai dizer que vai acontecer tudo que acontece. É o filme Mã, ou Má, é de 2019. É um filme mais ou menos de terror, mas é mais um terror psicológico, assim. Que a gente tem uma... Na verdade, tem vários protagonistas nesse filme, porque começa a protagonista sendo a Maggie, mas depois já muda pra Suen. Então a Maggie se muda com a mãe dela pra uma cidade nova, que a mãe dela já morava. Mas aí elas voltam pra aquela cidade e a Maggie quer se inserir no grupo de amizades, aquela coisa de ensino médio, né? Ah, eu vou ir nas festas, vou fazer tal coisa. E aí ela se vê num grupinho meio de festa, de bebida, e ela ainda tá no ensino médio, ela não é maior de idade, enfim. Aí ela, lá nos Estados Unidos, sempre precisa de alguém pra comprar bebida, quem é menor de idade, né? Aqui também, em tese, né? Porque a gente sabe que os mercados vendem mesmo assim. E aí, eles precisam que alguém compre pra eles. E como a Maggie é mais nova, eles falam, ah não, vai tu então pedir pra alguém. E a Suen tá caminhando com o cachorrinho dela, inocentemente lá, e diz, ah não, sério, vocês precisam mesmo, e dá toda uma lição de moral, como se aquilo fosse horrível e tal. Aí tá. Aí, ela começa a gostar do grupinho de amizade e sempre comprar bebida pra eles. Só que a Suen é bem mais velha, é a Octavia Spencer que faz o papel, pra quem não sabe. Então, acontece uma série de festas na casa dela, e ela tem uma conexão com os pais de todos os adolescentes. E aí, até então, a gente não entende muito bem o porquê. Aí, vai se passando várias coisas no filme, e a gente vai percebendo uma coisa estranha, assim, que ela é meio doida, meio obcecada pelos adolescentes. Aí, tá, não entendemos ainda. Aí, acontece várias coisas, e eu não vou dar spoiler, porque esse é outro filme que vocês precisam ver. É muito bom, tem o ator Luke Evans, tem várias atrizes, assim, famosas, e os jovens que são mais desconhecidos, mas esse vale muito a pena também. Espero que vocês assistam.